Olá, sexto ano! Vamos começar a aula número 5 Por favor, abriam seus livros, a página 198 Somente duas páginas, pessoas Muito, muito rápido Vai ser bem tranquilo, tá? Para a gente finalizar aí o nosso grupo número 12 Então, vamos lá Fazer os seguintes exercícios Número 3, número 4 e número 6, tá? Então, dessa página só 3, 4, 6 E da outra, total Então, vamos lá, ó Número 3 Based on the text, we can affirm that Tá? Então, baseado no texto Tudo que nós aprendemos Tudo que nós lemos aqui, né? Nos textos que foram passados Na 190, na 192, tá? Na 193, enfim Dê uma lidinha aqui Em tudo que nós vimos sobre energia, né? E vamos responder aí o que é o correto Depois According to the text That is the cheapest type of energy, tá? O mais barato Qual que era? E aí, vamos para o 6 What types of energy are popular in Brazil? Então, quais são as energias que são populares aqui no Brasil? Tá? Então, é bem tranquilo aí também para vocês identificarem, ó 1, 2, 3, 4 São 4, alright? Very nice Next page, the checkpoint They work in stores and shopping malls Então, aqui nós estamos falando o quê? De profissões, tá? Então, resumidamente Which profession are we talking about? Então, qual tipo de profissional que trabalha em lojas, né? E em shopping center, tá? Então, você vai lá naquela lista de profissionais que nós temos Lá na página Page 190 And here, tá? E dê uma olhadinha Então, quando eu falo stores e shopping malls Eu estou falando de que tipo de profissional? Tudo bem? Number two Write true or false, tá? Então, você vai ler cada questão e vai colocar ali O true or false Number three Where do these people work? Então, vamos lá The priest works in a... Então, o padre, ele trabalha onde? Depois, the mechanic works in a... O mecânico trabalha onde? E assim por diante, tá? Então, cada um no seu local de trabalho Read the clues and guess the type of energy, tá? Então, aqui nós temos três frases Cada uma delas está dizendo... Está falando sobre um tipo de energia Você vai ler e vai identificar e escrever na frente E number five Também você vai ler e vai colocar True or false Very, very easy Very, very fast, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessa aula Próxima aula a gente corrige E deixa tudo tranquilinho aí Thank you so much Bye, bye, guys!